Oiê! Você quer aprender a fazer esse lindo projeto usando apenas dois produtos? Então fica aqui que eu vou te contar o segredo. Olá pessoal, tudo bem com você? Meu nome é Mayara e hoje eu estou aqui com um projeto super fácil e rápido de fazer. E você vai utilizar apenas dois produtos. O primeiro é esse kit festa no tema de princesas, lançamento da Happy Day, que veio com a proposta de facilitar a sua decoração em casa. É um kit bem completinho com várias peças muito fofas e lindas. E o segundo, um pacotinho de balão da Happy Day na cor rosa no tamanho de 5 polegadas. Então vamos lá pessoal, para a gente realizar esse nosso projeto, eu já inflei os meus balões, já até montei metade aqui. E olhem só, eu deixei ele armazenado aqui nesse saco. Muitas pessoas pensam que inflando os balões antes vai chegar na hora da festa, ele já vai estar sem cor, sem brilho, uma coisa assim, mais opaca. Mas se você armazenar ele da forma correta, isso não vai acontecer, você pode ficar tranquila que o seu projeto vai dar tudo certo, beleza? Então vamos lá gente. Para a gente realizar essa peça, eu preparei aqui os meus balões em duplê. Esse daqui, ele tem 4,5 polegadas e o menorzinho, ele tem 3,5 polegadas. A gente vai montar uma guirlanda redonda, certo? Tem vídeo dessa guirlanda aqui no canal já, a gente vai deixar o link aqui na descrição. Se você não conhece essa técnica, vai lá, clica lá que ela vai te ensinar certinho como fazer o passo a passo, beleza? Então vamos lá. É bem tranquilinha, é só a gente ir encaixando duplinha por duplinha e deixando um espacinho de um dedo entre elas, para ela fazer essa curvatura. E aí pessoal, é importante na hora que você estiver montando, sempre colocar o seu balãozinho menor do lado de dentro, para conseguir chegar no formato que a gente deseja, tudo bem? Ao todo, para realizar essa guirlanda, eu utilizei 36 duplinhas, certo? Aí quando você finalizar, é só encontrar as duas pontinhas e juntar. Agora que eu já terminei a minha guirlanda, eu vou utilizar o meu kit de balões, que veio lá naquele kit festa que eu mostrei agora no início. Eu inflei eles com o Gazelle e agora a gente vai prender ele aqui na nossa base, tá bom? Vocês podem brincar com os tamanhos agora do fitilho, deixando um maior e um menor, que é isso que vai ficar legal e vai dar um acabamento diferente. Prontinho pessoal, com os nossos balões já presos, agora a gente vai dar um acabamento na nossa peça. Uma tesourinha, opa, a gente vai pegar os fitilhos que sobram do nosso balão e passar nele. Olha só, ele fica enroladinho. E por hoje é isso pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado desse projeto. Eu fiz ele aqui com muito carinho para vocês e se você gostou e assistiu até aqui, manda um coração rosinha de princesa. Todas as terças e quintas, aqui no canal da Happy Day, tem um vídeo novinho para você com conteúdo exclusivo. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!